Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do André Mantovani TV. Nesse vídeo, como sempre, faço aqui já há algum tempo, eu vou falar das energias da próxima semana e os conselhos pra gente ter aí dias de alegria, de felicidade, de bem-estar, e como fazer e o que fazer para atrair energia positiva. Antes de começar o conteúdo desse vídeo, quero lembrar você que se você ainda não é assinante do canal, clica aqui no sininho, se inscreva, porque aí você vai receber sempre novidades de vídeos, de conteúdos que eu crio semanalmente para o YouTube. Você também pode me acompanhar nas outras redes sociais, lá no Instagram André Mantovani, no Facebook André Mantovani Oficial e o TikTok André Mantovani TV. Os links das minhas redes eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e vou colocar também o link para o meu site, assim você pode saber as informações de cursos online, de consultas, de tarô, astrologia. Os cursos eu tenho de tarô, de baralho cigano, numerologia e de rituais. É muito legal porque nesses cursos, além de você aprender coisas importantes para ajudar outras pessoas, você também vai poder se orientar, você também vai poder se tornar tarólogo ou oraculista de você mesmo e até, de repente, tornar isso uma profissão. Todos os cursos são online, você pode fazer assim que você se inscreve e também você vai ter aí um material de apoio para você baixar em PDF, guardar e ler sempre que você quiser. Todos os cursos têm certificado no final. E se você também tem vontade de fazer uma consulta de tarô ou de astrologia comigo, mapa astral, revolução solar, eu atendo via chamada de vídeo, porque eu não tenho mais os atendimentos presenciais, atendo via e-mail e também tem a consulta pelo WhatsApp. Entra lá, veja qual consulta tem mais a ver com o seu momento, com aquilo que você está precisando e eu vou ser muito grato e vou ficar muito feliz de poder ajudar você. andremantovani.com.br Eu quero começar o vídeo de hoje trazendo aquela reflexão para a gente poder pensar um pouquinho, para poder trazer algumas possibilidades de mudanças internas, de reflexões. E aí eu trago a seguinte frase. Inteligente não é quem sabe para onde ir, mas quem aprendeu para onde não voltar. E aí a gente está falando aqui dos apegos que muitas vezes a gente tem com o passado. E o passado é um lugar de referência, mas não de permanência. A vida está o tempo todo se transformando, a vida é transitoriedade, a vida é movimento, e a gente precisa ir para a frente. Não adianta nada você saber para onde você quer ir se de repente você está atado, preso, com algumas coisas difíceis do passado. E todos nós já tivemos momentos difíceis, tivemos decepções, tivemos mágoas, e ainda teremos muitas pelo caminho. Afinal, viver é estar em movimento. Então, se você teve um momento difícil na sua vida, se você teve perdas, se você teve decepções, se você teve coisas que não deram certo, pessoas que passaram por cima de você, que te desvalorizaram, que não alimentaram coisas boas em você, olhe para isso como uma referência, mas deixe isso lá atrás. E olhe para frente, caminhe para frente. Quem fica muito no passado, acaba desenvolvendo melancolia, acaba desenvolvendo tristeza. E isso, para virar uma depressão, é muito fácil. Então, a gente precisa conviver com a tristeza também, porque ela faz parte da vida. Ninguém vive em felicidade absoluta o tempo todo, porque isso já é loucura, já é histeria. Mas, se você puder ser grato pelo seu passado, grato no sentido de, que bom que eu superei, sou grato a mim que superei aquilo, sou grato à vida que me ajudou a superar determinada situação. E, se você olha isso como oportunidades de bênçãos e de crescimento, você vai conseguir caminhar mais livremente para o seu futuro. E isso, com certeza, vai fazer toda a diferença no seu caminho. A gente tem que fincar os pés no presente, porque a vida acontece no aqui e agora. Nós somos donos e senhores do nosso destino. E, por isso, a gente deve olhar sempre para o futuro, com esperança, com otimismo, sem ficar carregando aqueles pesos desnecessários do passado. Então, guarde isso com você. O passado é um lugar de referência, mas não pode ser um lugar de permanência. Desate seus nós, caminhe lá em frente. Muito bom poder pensar a vida por esse ângulo e trabalhar continuamente para o nosso autoconhecimento. Isso é, eu acho que é a maior dádiva e os passos que a gente dá com a nossa consciência. Bom, essa semana, a Lua vai permanecer na sua fase nova. Então, como ela só vai mudar lá para quinta, sexta-feira, então, no próximo vídeo, eu falo da Lua que vai se modificar aí no fim da semana. Mas a gente continua ainda nessa energia da Lua nova. Lua de novidade, Lua de incentivo, de mudança, até porque ela iniciou em Aquário. Então, a Lua, iniciando o seu período em determinado signo, vai sempre ditar a energia daquele ciclo, de um mês aproximadamente, porque são as fases que ela vai passando depois. Então, a Lua nova começou em Aquário, trazendo a necessidade de a gente olhar para o futuro com confiança, fazer a nossa parte no individual para melhorar o coletivo, para buscar ideias novas, para modificar atitudes, hábitos, e trazer também um novo olhar sobre a vida. Acho que isso pode fazer muita diferença para a gente, e eu acho que o mundo já mudou, vai mudar muito mais, e a gente precisa se modificar também. A Lua de Aquário é uma Lua futurista, é uma Lua que fala de liberdade e de libertação. Interessante que a gente começou o vídeo de hoje falando da libertação do passado. Isso é tudo que poderíamos resumir uma Lua nova em Aquário. libertação, liberdade, principalmente das amas do passado. Salmo dessa semana é o Salmo 33, que traz consolo divino nos momentos em que a gente se sente sem esperança, e para os momentos de aflição e de angústia, o Salmo 33 pode ajudar bastante. E esse Salmo diz assim, Então, é um Salmo para despertar a nossa confiança, a confiança divina, a confiança em nós, a confiança no melhor da vida, e tudo isso abrindo portas e caminhos novos para a gente. Se você se sente também desesperançado, sem consolo divino, sem apoio espiritual, faça o Salmo 33. Números da sorte para essa semana, a gente tem os números 2, 11, 21, 29, 39, e o 42. Eu acho que o destaque dessa semana eu vou dar para o número 11, que é o número que se relaciona com a Carta da Força no Tarot, que desperta a nossa força interior, os nossos desejos mais profundos, e nos dá a coragem da permanência. E sei que não é fácil, em muitos momentos da vida a gente acha que perdeu nossa força, mas ela está aí dentro de você, e você pode despertá-la no momento em que você decidir por isso. Afinal, viver é uma decisão, e todas as coisas que nos acontecem, fazem parte também de decisões que tomamos, conscientes ou inconscientes. incenso para essa semana, que eu sei que todo mundo espera a dica do incenso, do aroma. Então, hoje eu vou falar de um aroma que todo mundo conhece, que é a Arruda. A Arruda, ela faz uma limpeza espiritual, ela afasta o mal-olhado, afasta a inveja, ela purifica pessoas e ambientes, e uma coisa que poucas pessoas sabem, é que a Arruda pode ser muito positiva nos ambientes comerciais. Ah, então a Arruda eu só uso no ambiente comercial? Não. A Arruda você pode usar em casa, em banhos, você pode usar como amuleto de proteção, muita gente tem o costume de colocar atrás da orelha, para afastar a inveja, o mal-olhado, mas em ambientes comerciais ela tem uma função também, de afastar a inveja e trazer abertura de caminhos. Muita gente não gosta do cheiro da Arruda, e aí o que eu aconselho para essas pessoas é usarem ou aromaterapia, né, o óleo essencial, ou o incenso, porque aí de repente o cheiro fica um pouco mais agradável, né, mas é muito poderoso usar a Arruda em casa. Então, mesmo que você não goste tanto do cheiro, vale a pena, tá bom? Afasta quem não gosta da gente, afasta o mal-olhado, quebra a demanda, quebra a inveja, e traz muita proteção divina. A cor dessa semana é o verde, cor da esperança sim, mas é a cor da gratidão, é a cor do equilíbrio, inclusive fala muito desse chakra, né, o chakra cardíaco, que é o chakra do amor, dos afetos, das emoções. Então, o verde é uma cor de cura, cura emocional, cura espiritual, cura física. Então, pessoas que estejam passando por momentos difíceis com a saúde, procure trazer a cor verde para o seu dia a dia, para estabelecer essa energia de cura dentro de você. Vamos falar da pedra, do cristal de proteção dessa semana, e olha que interessante, eu sempre que posso trago essa pedra, e hoje não vai ser diferente, porque sempre que posso, eu lembro dessa pedra, eu uso, e lembro vocês de usarem também, que é o olho de tigre, né, essa pedra linda, magnífica, forte, poderosa. O olho de tigre, protege as pessoas que sofrem ataques espirituais com frequência, ela auxilia no fortalecimento da nossa intuição, atraindo sorte em todas as áreas da nossa vida, aumentando o amor, dinheiro, prosperidade, felicidade, e quebrando as coisas ruins do nosso caminho. Além de ser uma pedra das mais lindas, né, a gente olha para ela e lembra um olho mesmo, né, de tigre, então não é à toa que essa pedra tem esse nome. Use o olho de tigre, sempre que você puder, não só essa semana, porque além de enfeitar a sua vida, vai ajudar você a ter muita energia positiva. Antes da gente falar da carta da semana, quero lembrar você que as previsões de março, de todos os signos, já estão aqui no meu canal. Vou deixar o cardzinho aqui para você assistir, mas também vou deixar o link na descrição desse vídeo. E ó, tem muita coisa legal, se fosse você não perderia, porque eu fiz uma união dos conhecimentos astrológicos e os conhecimentos do tarô, do baralho cigano, tá muito legal. Então, a partir de agora, as previsões mensais vão ter até mais informações do que tinham antes, tá bom? Então, assista, tá aqui no canal André Mantovani TV e lembre-se, se você ainda não é assinante, clica aqui no sininho e se inscreva, tá? Vamos, então, unir os nossos pensamentos, os nossos corações, trazer aqui aquele momento de concentração para a gente buscar com o nosso anjo da guarda, com os nossos mentores, com o nosso eu superior, com quem do mundo invisível nos acompanha, para a gente entender qual a mensagem do baralho cigano para a nossa vida. Então, eu quero que você, a partir de agora, se concentre bastante, pode ser qualquer assunto que você necessite de um conselho. Eu tô aqui também mentalizando junto com você e quero tirar esta carta daqui. A carta. Essa é uma carta muito positiva, porque ela traz intuição, boa comunicação e boas notícias. Essas notícias podem ser de pessoas, situações que você esteja esperando, podem ser situações que você não está esperando, porque é uma carta que também traz surpresas, e surpresas importantes e agradáveis. Mostra resultados, então, de repente, você fez um exame, tá esperando um resultado, fez uma prova, uma entrevista. A carta traz uma comunicação que resolve uma preocupação ou um problema. Pede também a boa comunicação da sua parte, então, de repente, o que você perguntou precisa de ter uma comunicação melhor, você precisa conversar melhor com alguém, com algumas pessoas. E a carta fala também dos sonhos, da intuição, daqueles avisos sutis que a espiritualidade nos dá. Eu acho que tudo isso vai ser muito legal se você prestar atenção. Essa carta responde como sim, trazendo boas notícias e trazendo para você as surpresas ou então as coisas que você está esperando nesse momento da sua vida. Esteja em contato com a espiritualidade, procure o seu equilíbrio interior e esteja em contato também com o seu coração, com o seu espírito, com aquilo que é mais sutil da sua vida. E não esqueça de analisar seus sonhos também, que pode vir algum recadinho do universo para você por aí. Mas, boas notícias, então podemos esperar a carta aí como essa carta da semana. Se você não me acompanha nas redes sociais, não esqueça, ir lá no Instagram, arroba André Mantovani, TikTok André Mantovani TV e tem também o Facebook André Mantovani Oficial. Se inscreva aqui no canal, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e te espero com mais vídeos incríveis aqui no André Mantovani TV. Tchau, tchau!